Olá, gente! Hoje eu vou fazer para vocês uma maquiagem azul com um esfumado marrom e o olho puxado. Então, vamos lá para as dicas. Vou começar com um fixador de sombras, que é esse primer aqui de sempre. Vou usar a pálpebra subindo a linha do côncavo. Porque eu passo a sombra marrom aqui. Vou fazer com os cílios já. Eu vou aproveitar esse traço de delineado que já está, mas não precisa fazer ele antes. Faz de conta que ele não está aqui. Pode ser feito depois. Na verdade, deve ser feito depois. Então... Pincel de esponja com sombra marrom. Você pode marcar assim com os pontinhos. Para facilitar, de repente... Aí você vem assim... Marcando mais forte. Logo acima da linha do côncavo. Deixando bem fraquinho aqui... No final. Pincel de esfumar. Acima do traço. Aí reforça mais um pouquinho com o marrom. O pincel de esponja, ele é ótimo. Ele é tão simples. Tão eficiente. Agora, do outro lado, vou pegar essa sombra azul dessa paleta. Essa sombra aqui. Vou preencher esse restinho aqui. O que você pode fazer... Eu não estou vendo direito porque está com um monte de coisa na minha frente. Está com... Lágrima no meu olho porque eu estou espirrando. Está com os cílios. Querendo cair. Porque eu estou coçando o olho. Claro, não na frente do vídeo. Nos intervalos. Digo... Nos cortes que eu farei na edição. Mas vocês vão fazer sem colocar os cílios. Vocês vão colocar os cílios depois. Aí, aqui no início... Você vai descer um pouquinho. Se você quiser, com a sombra azul. Aqui. Só se quiser. Sempre gosto de descer, mas se não quiser, não precisa. Era para ter passado um pó aqui para não cair sombra marrom, mas eu não passei. Mas era o que eu fiz no início. Mas vale a pena fazer agora porque eu vou preencher com a sombra preta no delineado. Então... Então está valendo ainda. Com o pincel chafrado, vou pegar a sombra preta. Vem aqui em cima sem derrubar os cílios. E limpo o que caiu de sombra azul no delineado. Para quem já estiver com o delineado. Não fiquem preocupadas com o meu cílio que está querendo cair, tá, gente? Por favor. Eu já estou sabendo que ele quer cair. Vocês vêm me falar. Eu já sei. Olha aí que é o sombra. Você tirou com base em pó. Na grosa Photoshop. Aí passa mais base porque... Agora você vai pegar o pincel de esponja. E vai fazer um olhinho marrom aqui. Então... Não pode sujar. Então... Nem precisa de iluminador facial, porque essa base em pó já é um iluminador facial. Pronto. Então está aí a maquiagem azul com marrom, um esfumado mais dramático com o olho puxado. Vou reforçar o lápis branco na linha d'água. Pode ser preto também ou marrom, você que sabe. Se você gostou, clique em gostei pra mim aqui embaixo do vídeo e deixe seu comentário no post do blog. Obrigada por ter assistido, um beijo e até a próxima.